Aê piranha, é o DJ Rock que tá no toque E a partir de agora é só putaria avançada Fumei um baseado E um landino sabrado Fiquei enxigado Veio logo uma novia e quem se empurra o peru Veio logo uma novia e quem se empurra o peru Fiquei enxigado Veio logo uma novia e quem se empurra o peru Veio logo uma novia e quem se empurra o peru Rainha do suck suck Essa mina é um abuso Tá chupando tudo Ela é profissional Ela me deixa maluca Tá chupando tudo Tá chupo, tá chupo, tá chupo, tá chupando tudo Tá chupo, tá chupo, tá chupo, tá chupo, tá chupando tudo Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Eu quero é 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 tu Júlia que é brabo de verdade